Olá pessoal, eu sou a Tami e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse olhão preto, sem erros, então já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e assista até o final. Com a pele higienizada, eu começo fazendo os olhos, então eu aplico o primer de olhos em toda a pálpebra. Tô vindo com um pincel bem fofinho, espalhando por toda a superfície até a região ali da sobrancelha e passando um pouquinho para as têmporas. Agora a gente vai começar a fazer o esfumado, então eu venho com um tom de bege bem clarinho, bem na região do côncavo, fazendo esse movimento de vai e vem e depois eu vou intensificando a cor com outros tons de marrom. Aí eu vou para um marrom claro, depois um marrom médio e depois um marrom mais escuro. Vou usar um pigmento líquido preto da Lacre 21 em parceria com a Julia Benitti. Aplico bem rente aos cílios e depois com um pincel limpo eu venho esfumando até o côncavo e eu gosto de fazer essa parte com o olho aberto para ver exatamente até onde eu posso ir com o esfumado. Depois com um pincel mais fofinho eu venho com sombra preta, fixando e espalhando bem esse esfumado. E finalizo com aquele pincel de tons de marrom essa transição. Entenderam por que eu não fiz a pele antes? Porque sempre cai um pouquinho e se a pele tivesse feita eu ia dar um trapalhão limpar essa região que caiu a sombra. Então com o lencinho umedecido eu venho tirando e limpando toda essa região e aproveito para dar aquela marcadinha no final do esfumado. Venho com o pincel limpo só dando acabamento nesse esfumado, nessa transição do preto e do marrom. Agora vamos começar a fazer a pele e eu estou usando o primer da Eudora. Eu adoro esse primer porque ele é siliconado, então ele dá um blur assim na pele maravilhoso. Começo a fazer a correção das olheiras e eu estou usando um tom de salmão por toda a região e depois eu aplico um pouquinho mais alaranjado bem no início onde caiu mais sombra para tirar qualquer tipo de aspecto de olheira mesmo, mais amarronzada ou levemente preto. Agora com essas esponjinhas bem fofinhas eu venho com o corretivo mais do tom da minha pele para neutralizar esse corretivo colorido que eu usei antes. Agora eu vou usar a base também da Eudora que eu adoro essa base, não sei por que não falam dela porque ela tem uma cobertura maravilhosa e uma durabilidade incrível. É skin perfection e o melhor de tudo é que ela ainda é refil gente, então assim você continua com a embalagem e só vai comprando o refil para repor. Agora eu vou ensinar o truquezinho para quando você faz o olho primeiro. Eu venho com o pincel bem fininho de esfumar e com o restinho que ficou ali da base eu venho aplicando no canto interno dos olhos em movimento circular para realmente ficar um acabamento perfeito. Agora eu vou usar o blush líquido da Shein como contorno. E eu primeiro aplico no pincel, depois eu passo o excesso para uma plaquetinha e só depois eu aplico direto na minha pele, para ele esfumar perfeito e não ficar nada marcado, tá? Com aquela mesma esponjinha de dedo eu venho aplicando pó bem na região embaixo dos olhos para não cair mais nada. E depois com o pincel eu venho pontualmente selando algumas regiões estratégicas. Após selar tudo eu venho com um pincel maior dando um acabamento total com um pouquinho de pó. Agora é hora de preencher as sobrancelhas e não para ficar marcado, é só para devolver a cor que a base acabou alterando ali, deixando apagadinho. Para ajeitar os pelinhos da sobrancelha com aquele efeito mais arrepiadinho que eu amo, eu estou usando a máscara da Karen Bacchini em color própria para as sobrancelhas. Ela virou assim o meu xodó, eu estou apaixonada. E agora começamos a fazer a parte inferior do acabamento dos olhos. E é o mesmo processo, eu começo com um marrom mais clarinho, fazendo toda a parte inferior, inclusive indo já em direção às têmporas para juntar a parte de cima com a parte de baixo do esfumado. Agora a gente vem com um marrom mais escuro, também aplicando bem toda a parte inferior até as têmporas. E depois eu venho com um pouquinho de preto. E o preto eu vou usar tanto a sombra líquida, quanto depois uma sombra em pó para selar bem, tá? E a sombra líquida eu também aplico na região da linha d'água, para deixar esse olhar assim mais dramático. Ah, e eu também passo bem rente aos cílios em cima, tanto por fora dos olhos, quanto na linha d'água de dentro, na parte superior, tá? Para não ficar nenhum espacinho sem preenchimento. Agora vem a parte dos cílios e eu escolhi um cilhão, que é realmente para parecer, porque senão um cílios mais simples ou só passar máscara de cílios não dá um efeito tão legal, por conta do olho estar muito escuro. Antes de colar, eu medi para ver se realmente encaixava no tamanho do meu olho, se eu ia precisar cortar. E como eu vi que não, eu só apliquei a cola, esperei secar um pouquinho e já vim colando nos meus cílios. Após secar completamente, eu venho com a máscara de cílios, para unificar o meu cílios natural com o cílios postiço. E também já faço um acabamento ali embaixo, para deixar os cílios de baixo também bem bonitinho. Agora eu estou usando esse quarteto de bronzer da Eudora, que ele é maravilhoso. Além de ter três tons mate, para você fazer um degradê bonito, ele também tem um tom com brilho para você usar de blush. Estou usando também o iluminador da Lacre 21. Infelizmente, esse iluminador não tem mais, mas assim, ele é meu xodó, porque o brilho dele é maravilhoso. Escolhi esse batom marrom da Vizela, que eu ganhei lá na feira. Então assim, está sendo a primeira vez que eu estou usando ele, e eu achei que ele tem uma textura muito gostosa. Ele é um batom líquido, não é aveludado, mas ele fica com uma textura muito gostosa e macia na boca. Fora que tem uma cor lindíssima, né? E esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Vocês gostaram? Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque esse mês de outubro está rolando muita coisa legal aqui. E também me siga nas outras redes sociais. Lá está rolando muito conteúdo bacana de Halloween. E alguns eu posto aqui nos shorts. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.